A gente tem falado bastante aqui sobre a poda radical, infelizmente, muita gente fazendo aquela poda radical, poda zero, não deixando folha nenhuma nas árvores, gente, não pode essa poda radical. Justamente por conta disso, é que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Três Lagoas abre cadastro para essas pessoas que trabalham com poda de árvore. A gente vai ter mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. Após uma série de denúncias envolvendo a poda irregular de árvores em bairros de Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente inicia a partir desta segunda o cadastramento de profissionais deste segmento e tem como objetivo capacitá-los e treiná-los conforme o que prevê a lei municipal. A pedagoga e coordenadora em educação ambiental da pasta, Eliana Queiroz, explica como este trabalho irá funcionar. Nós temos um grande número de poda radical sendo realizado no município e a intenção dessa capacitação, desse credenciamento, é diminuir a incidência dessas podas, né, que é prejudicial ao nosso meio ambiente. Nós temos muita denúncia de poda radical, então, assim, precisamos resolver essa situação, né, e a maneira mais eficaz que nós acreditamos ter para o meio ambiente seria a capacitação, o credenciamento. Nessa capacitação, os credenciados vão ter conhecimento da legislação vigente, né, do município, para que eles possam ter o conhecimento. Isso vai mudar o comportamento, né, dos podadores em relação à solicitação do serviço. O cidadão Três Lagoas solicita o serviço, eles vão lá e fazem de acordo com a solicitação. Porém, nós temos uma legislação que, tendo conhecimento, vai fazer com que eles tenham um parâmetro, né, para atender o serviço solicitado. E é essa legislação que será passada na capacitação? Sim, a legislação, técnicas de segurança, é tudo quanto nós precisamos passar para esses podadores em relação à proteção do meio ambiente. Projeto objetivo é diminuir a incidência de poda radical, retirada e corte de árvores sem autorização. A poda radical em si, ela não pode ser feita por lei, né, as árvores só podem ser podadas até 50% da copa. Passou disso, é poda radical e pode ser multada sim. Quando houver a reincidência, a multa será dobrada, né, e no caso do podador, ele perde o direito de estar exercendo a função. O munícipe, é difícil um munícipe cortar uma árvore, né, mas também será multado. A multa varia de 100 a 500 ofins por árvore. Isso pode representar, no bolso, uma multa de até 2.820 reais. A exemplo do que é a chamada poda radical foi o que ocorreu recentemente em frente à agência bancária Caixa Econômica Federal, aqui em Três Lagoas. Isso repercutiu e impressionou centenas de moradores. O resultado disso, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi que o podador foi notificado. E o dono do imóvel que solicitou o serviço foi autuado e multado em 500 ofins por cada uma das 10 árvores que passaram pela poda. Tinha umas sombras boas, né, infelizmente, não sei por que eles cortaram. Aqui, como tem muitas pessoas que vêm aqui, acaba ficando no sol, né. E aí tem que se esforçar em cada pedacinho de sombra que encontra. Tem, tem que se espremer um pouquinho. Tinha que podar, né, que tá muito lindo, mas faz falta, né, porque a sombra pro pessoal que ficava na fila aqui, que ficam, tá muito cheio, né. Porque Três Lagoas é uma cidade arborizada, na sua opinião? É, sim. A senhora acha? Eu acho que é. O prazo de inscrição encerra em 25 de agosto. E os trabalhadores do ramo interessados devem efetuar o cadastro diretamente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na rua Munitomé, número 949, no centro de Três Lagoas. Além disso, é necessário apresentar cópias do RG, do CPF, comprovante de residência e do documento do veículo utilizado para a remoção dos resíduos de poda. O podador vem até a Secretaria, nós vamos fazer o cadastro. Posteriormente, após o dia 25, nós teremos noção de quantos podadores nós temos na cidade. Daí nós agendaremos uma data em um local apropriado, né, para atender a quantidade de podadores, que nós não temos conhecimento de quantos podadores temos no município ainda. O podador cadastrado que fizer o curso receberá, ao final do curso de capacitação, o certificado e carteira de identificação, o que o dará mais credibilidade ao seu trabalho. Além disso, o profissional terá seu contato divulgado na página da Secretaria de Meio Ambiente, no site da Prefeitura, na lista de podadores do município, sem nenhum custo.